Boa noite, bom dia, boa tarde. Eu não sei a hora que o senhor ou a senhora estarão me vendo. São 23 horas e 40 minutos. Acabamos de assistir Fluminense 3, Vila Nova de Goiás 2. É um verdadeiro vexame a arbitragem brasileira. Fluminense terminou o primeiro tempo perdendo por 1 a 0 para o Vila Nova. Vila Nova jogando bem, mas jogando muito bem. Virou o segundo tempo, o Vila Nova marcou o segundo gol, 2 a 0. E aí começou realmente a arbitragem ajudar o Fluminense com faltas que não foram marcadas contra o Fluminense. E num pênalti duvidoso, porque se tem o VAR, o VAR não confirmaria o pênalti. O que não se entende é que o prêmio que vai dar ao vencedor da Copa do Brasil chegará a 80 milhões de reais. E por que que na fase inicial a gente é obrigado a assistir essa vergonha? Pode prestar atenção nos lances que vão passar no dia de hoje, amanhã. A falta existiu fora da área, fora da área. O jogador do Fluminense se jogou. E aí o Fluminense marcou através do ganso. 2 a 1 e continuou a arbitragem relevando faltas do Fluminense. E ele piorou mais ainda quando o Abel, o Abel Carlos, que a tática dele é, vamos lá que Deus nos ajuda e pronto. Não tem esquema tática, não tem nada, são os jogadores que se esforçam. E aí o Abel resolve colocar quem? O lutador de MMA, chamado Fred. E o Fred entrou já arrumando confusão. E o juizão só dando conselhos ao Fred. Deu um pontapé no meio de campo, no jogador do Vila Nova. E o Abel dando conselhinho ao Fred. Na lateral, o Fred deu um tapa na cara do jogador. E o jogador caiu fora do campo. Perto do Bandeirinha. O juiz simplesmente foi lá e quase que deu um beijinho no Fred. Ele entra, ele é o xerifão, é o bonzão. Entendeu? E aí, para culminar, entendeu? Os senhores vão ver. O Bandeirinha confirmou o gol de quem? De Fred em impedimento. Ele estava em impedimento. Então, é uma vergonha essa arbitragem brasileira. E o jogador que foi entrevistado, o jogador do Vila Nova, foi entrevistado, ao final ele tem toda a razão. Vila Nova foi garfado dentro do Maracanã. E o Fluminense estava jogando com o time completo. Ah, com o time completo. E o Vila Nova, ele é da Série B. E o futebol brasileiro virou isso. E nós temos aí, realmente, o Fred como lutador de MMA. Ele entra, faz o que ele quer, arbitragem. E são todos os jogos assim. Levou vários cartões vermelhos. E aí, é o dono. E o time do Fluminense não tem esquema tático. É bola para frente. Vamos que vamos, vamos que vamos. Não tem. Não tem nada. E é isso aí, meus amigos. E no outro jogo, o América Mineiro ganhou do CSA. O segundo jogo será em Minas. O Fluminense foi de 3 a 0. 3 a 0. E o Cruzeiro perdeu para o Remo o 2 a 1. E vai decidir também em Minas Gerais. O Fluminense vai ter que jogar muita bola lá em Goiás. O América está com o placar tranquilo, 3 a 0. E o Cruzeiro em Minas Gerais ganha com tranquilidade. Porque as informações que eu obtive, que o gramado do Remo estava em péssimo estado por causa das chuvas. e aí realmente um time mais técnico sente bastante. Inclusive, o primeiro gol do Remo foi contra. Bom, aí vocês estão querendo saber quem sou eu? Eu sou Levila Fetá, jornalista, bacharel em Direito, radialista, escritor e general manager em futebol. Então, é por isso que eu falo sobre futebol também. E se houver alguma dúvida, basta o amigo ou a amiga que me segue aí entrar no blog Bihô Esportif La Fetá. Boa noite, bom dia, boa tarde.